...do vencimento, você paga menos, né? Ah, também tem isso, é verdade. É uma alternativa. Pra não estocar. Lembra antigamente? Talvez você seja mais jovem e nem tenha passado por isso, mas agora você vai começar a passar pelo visto, né? Iremos todos. Não estoca coisa em casa. A não ser que esteja num preço muito bom, que não vai estragar pra você não desperdiçar também. Enfim, né? É a loucura total. Vamos dar mais um alerta agora importante de saúde pra quem tá assistindo a gente, cara. Depois de tudo isso? Depois a gente tem mais alerta. Olha só, quatro estados aqui no Brasil já investigam o aumento de casos de uma doença causada por peixes e camarões que podem estar contaminados. É a tal da urina preta? É a tal da urina preta, o assunto é sério. E o Ramon Ferraz que fez essa reportagem. Vamos ver? Um perigo invisível. Crustáceos e peixes contaminados pela toxina, que causa a chamada doença da urina preta, não sofrem mudança de aparência, cheiro e sabor. Elias pegou a doença depois de comer um peixe infectado. Fiquei hospitalizado durante sete dias. Você pensa que é cãibra, não é cãibra. Os músculos começam a enrijecer. Além de provocar dores e rigidez por todo o corpo, um outro sintoma é o escurecimento da urina. Podem evoluir. Há uma perda de função renal. Havia necessidade de realização de ciclos de hemodiálise e até mesmo evoluir a óbito. Quatro estados estão investigando dezenas de casos da doença. A maioria no Amazonas, onde uma pessoa morreu no mês passado. Também há registros na Bahia, Ceará e Pará. A síndrome de Raffi foi descoberta há quase 100 anos. No Brasil, o primeiro diagnóstico foi em 2008. Mas até hoje, não há certeza sobre que tipo de toxina provoca a doença. Acreditava-se que o peixe, ao ingerir alguma alga que tinha a presença da toxina, ele poderia fazer a transmissão. E a outra possibilidade seria o má condicionamento desse alimento. Por isso, a recomendação que se tem hoje é de não fazer o consumo desses peixes ou desses crustáceos em locais que você não sabe qual é a procedência. E principalmente cruz, né? Sim. Isso é um perigo, né? Tem que ficar de olho. E principalmente cruz. Agora, gente, não quer dizer que a gente não vai comprar peixe. Sim. Mas quer dizer que quando a gente for comprar, a gente tem que saber a procedência. Saber direitinho, comprar no lugar de confiança. O que normalmente acontece? As pessoas saem para pescar. E aí, quando você pesca, vamos falar o português correto? A gente não tem um saneamento básico adequado nesse país inteiro. Esse país é um continente. Você viu lá do Amazonas. Eles ali têm um saneamento adequado? Mínimo. A maior parte não tem, gente. Só na capital e mesmo assim com dificuldades. As comunidades ribeirinhas vivem ali com a água do rio. Como você vai saber o que causa essa doença? Você não tem como saber? Para saber se é uma propriedade que vem de fora, qual a tendência desse peixe a ter. É algo ainda investigado, apesar de 100 anos no primeiro caso, mas tem que ter cuidado. E evite consumir peixe cru, porque... Você sabe, é que nem o Covid. Não se sabe lá, tem 100 anos essa doença, mas pelo visto ninguém sabe muita coisa. Então, o que a gente tem que fazer é evitar comer o peixe cru. Sim, em lugares adequados. E se você for fazer um peixe em casa, compre com procedência adequada. Na verdade, todos os alimentos, vamos falar? Porque os agrotóxicos também não são longe de nada disso. E amazene bem, sim. Ah, vamos aliviar? Vamos. Porque a gente...